Fala Pacholada, tudo certo? Boa terça-feira, aqui é Leonardo Radaeli chegando no meio da tarde aqui pra trazer algumas informações, alguns comentários, mas antes de eu trazer aqui o assunto do meu vídeo eu peço pra você deixar o like, deixar teu comentário, te inscrever, aliás aproveita aqui embaixo tem o link da parceria Rádio Pachole Foot Fanatics, garante teu manto tricolor, garante tua camisa tricolor, dessa temporada que tá linda e tu vai sair elegante, bem bonito pelas ruas. Bom, temos nosso adversário na Copa do Brasil e o Grêmio vai pegar o Vitória, o confronto dessa fase da Copa do Brasil será no fim de julho, início de agosto, né? Interessante, porque na trajetória o Grêmio eliminou o Brasiliense venceu na arena, empatou jogando em Brasília e o Vitória eliminou o Inter. É, o Vitória eliminou o Inter, né? Então o que que vai acontecer? Tipo assim, ó, até criando um cenário imaginário, criando uma cena bonita, o pai tava sentado no sofá de casa, acompanhando um filme no domingo de tarde, começou a ouvir gritos. Ah, ah, ah! Aí ele foi pra sacada e viu o filho apanhando. Aí o que que o pai fez? Abriu o portão, não, deixa que eu resolvo. É isso que vai acontecer. É o Grêmio, o pai protegendo o filho, que agora vai ser a revanche, né? O pai vai vingar o filho. Grêmio e Vitória na próxima fase da Copa do Brasil, sorteio feito hoje de tarde. E é isso, o Grêmio pega o Vitória. Essa é a informação da tarde, mas vamos pros comentários agora, né? Pra um comentário dessa semana, que é o seguinte. Quinta-feira tem Grêmio e Santos, é uma partida tensa, é uma partida que me preocupa demais, demais, demais mesmo. Até porque o Grêmio pegou três adversários fracos, o Grêmio pegou o reserva do Ceará e perdeu, pegou o Atlético Paranense misto e perdeu, pegou o Esporte e perdeu. É o Esporte que depois, alguns dias depois, perdeu pro fraco Juventude, no lindo Alfredo Jacone, e perdeu pro Juventude, que até a gente tem uma preocupação que o Juventude pode cair. Então é o Grêmio que começa de forma patética o Campeonato Brasileiro. E o jogo de quinta-feira é jogo de tensão, porque o Grêmio vai pegar um adversário de camisa, que venceu o São Paulo num derby, num clássico paulista, na última rodada. E, convenhamos, é uma equipe que sabe disputar jogo grande, que sabe enfrentar camisa pesada, então o jogo de quinta-feira vai ser um jogo muito difícil. E o Grêmio já deixou muito ponto pelo caminho. E, convenhamos, a zona que o Grêmio está é uma areia movediça, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Então o Grêmio tem que sair o quanto antes dessa situação, e na quinta-feira não tem outra opção, a não ser vencer. Vencer, vencer. Não tem outra opção, a não ser vencer. E como é que o Grêmio vai vencer? Tendo uma mudança no comportamento da equipe. Tendo uma mudança no meio campo da equipe do Grêmio. Que está sendo um setor que o Grêmio não encontrou encaixe, não conseguiu dar liga necessária ainda. Tem até alguns rumores de que o Victor Bobson pode ganhar o espaço, que o Jonathan Robert pode cair pelo lado direito e o Luiz Fernando está perdendo, a vaga do lado direito, que o Douglas Costa ainda não vai começar como titular. Mas é um Grêmio que promete mudanças. E, principalmente, mudanças no meio. Que, para mim, é o principal setor, é o principal setor que o Thiago Nunes tem que dar o encaixe, tem que dar outra cara. Que o Grêmio não está tendo um jogo sólido, o Grêmio não está tendo mecânica de jogo, muito pela deficiência do seu meio campo. Então, quinta-feira é um jogo tenso, é um jogo perigoso, e que o Thiago Nunes, que está trabalhando desde a última sexta-feira com o elenco, consiga trazer evolução, consiga trazer uma consistência desse jogo do Grêmio. O Grêmio não precisa ser maravilhoso na quinta-feira contra o Santos, mas precisa vencer, precisa mostrar competitividade. E é um Grêmio que, na quinta-feira, precisa virar a chave, precisa começar a somar pontos. Porque, se ficar perdendo muitos pontos, nossa realidade, o nosso campeonato brasileiro, pode se transformar em um pesadelo. E eu não quero isso. Comecei no alto nível, até no humor legal aqui no nosso vídeo, mas a gente termina com a nossa realidade, que o Grêmio preocupa demais. Então, é isso. Quinta-feira é jogo decisivo para o Grêmio. O Grêmio tem que vencer. E, claro, na Copa do Brasil, a criança chegou em casa chorando. Pai, me bateram no colégio. Quem é que vai resolver essa situação? O pai. O pai, no outro dia, vai lá no colégio resolver. É isso que vai acontecer na Copa do Brasil. E, afinal, a taça ratinho... Quem é o pai? Grêmio ou vitória? É isso que a gente vai descobrir na Copa do Brasil. Bom, gurizada, boa terça-feira para todo mundo. Aqui foi Leonardo Radaeli. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.